Quem sabe nem era pra ser nós, aquela lua, aquele céu azul, quem sabe nem era pra ser nós, eu sei lá, quem saberia o que seria de nós dois, sem nós dois. A nave, o cais e mais nossas vidas, a nossa escola desse lar, o trago amargo dessa bebida, e depois, quem saberia o que seria de nós dois, sem nós dois. Neve e esfria, e eu sem ninguém. Ai, eu nunca sei, vai alguém. Se já não tens lar, eu posso te dar o céu Te dou o ar, when you come back home I'll never be alone anymore, anymore When you come back home, I'll never be alone anymore Anymore, anymore I'll never be alone, when you come back home anymore Se já não tens lar, eu posso te dar o céu Se já não tens lar, eu posso te dar o céu Se já não tens lar, eu posso te dar o céu